O peixe que eu como vem daqui Eu vou ali Te quero aqui Vai ter podega Vai ter podega Vai ter podega O hospital está Vai ter podega Vai ter podega Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sentido Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem barilho Vai ter podega Vai ter podega Vai ter podega Se pá tem barilho Se pá tem barilho Se pá tem barilho Vai ter podega Se pá tem barilho 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho